Questão 45. Uma adolescente de 16 anos de idade é atendida em uma unidade de pronto atendimento com história de febre de 38,5 graus, cefaleia, mialgia e dor retroorbitária há 4 dias. Nega vômitos ou sangramentos. Ao exame físico, evidencia-se prova do laço com surgimento de 23 petequias na área demarcada. Pressão arterial e frequência cardíaca normais. O hemograma apresenta hematóxido de 49%, hemoglobina de 16% e plaquetas de 6.000. Menino. Baixo, né? Considerando o quadro clínico apresentado, a conduta adequada é... Letra A. Reposição volêmica endovenosa, 20 milímetros por quilo de soro fisiológico em 20 minutos. Repetição do exame de hematóxido em 2 horas. Internação da paciente em leite de terapia intensiva até estabilização. Letra B. Reposição volêmica endovenosa, 10 milímetros por quilo de soro fisiológico na primeira hora. Repetição do exame de hematóxido em 2 horas. Acompanhamento da paciente em leite de internação até sua estabilização. Letra C. Hidratação oral do paciente com 60 milímetros por quilo por dia, sendo um terço da solução de hidratação oral e o restante com líquidos caseiros. Tratamento da paciente em regime ambulatorial com reavaliação diária do quadro clínico. E letra D. Hidratação oral da paciente com 80 milímetros por quilo por dia, sendo um terço com solução de hidratação oral. E o restante com líquidos caseiros. Tratamento do paciente em regime ambulatorial com reavaliação após melhora da febre. Eu vou aplicar aqui uma técnica que você já vai descartar e só vai sobrar uma alternativa. Eu vou fazer do jeito mais lento para que você entenda, mas eu vou aplicar a técnica. A técnica do descarte inteligente. Preste atenção em uma coisa. Sem saber nada da resposta correta, eu vou dar uma explicação para você. Eu só tenho que saber classificar a paciente. Vou lembrar para você. Se ela tem dengue, mas ela não tem nada, ela é grupo A. Se ela tem dengue, tem prova do laço positivo, ela é grupo B. Se ela tem algum sinal de alarme, ela é grupo C. E se ela, além do sinal de alarme, ela tem hipotensão, choque, é grupo D. Porque precisa de internação. Esses são os quatro grupos de pacientes. Para o grupo A, é tratamento ambulatorial. 60 ml por quilo por dia. Um terço, saio de retratação oral. Dois terços, outros líquidos. Se for grupo B, também é oral. Mesma coisa. Grupo C, ela apresenta sinais de alarme. E aí eu vou fazer tratamento endovenoso. Como é que é o tratamento do C? É 10 ml por quilo por hora, em duas horas. E faço o hematócto de novo. Posso repetir até três vezes isso daí. Certo? Esse é o tratamento do C. E o do D, 20 ml por quilo, em 20 minutos. Esse é o tratamento do D. É o mais grave de tudo. Endovenoso. C e D, endovenoso. A e B, oral. A, ambulatorial. E B, é no hospital. Ok. Então, B, eu já sei que é no hospital. Vamos lá. Eu tenho a prova do laço positiva. 23 peteques. Não tenho? Positiva? 23 peteques. A prova do laço positiva. Já classifica ela como B. Eu tenho o sinal de alarme? Tenho sim. Ó aqui. O hematócrito. Tá? Aliás, ó aqui. Hematócrito, 49%. Pra mulher, isso é alto. Tá muito alto o hematócrito dela. E ela tá parecendo que ela tá piorando, né? Ó. Prova do laço de surgimento do peteque, a expressão arterial e a frequência cardenoma. Mas hemograma presente em hematócrito alto. Hemoglobina 16. E as plaquetas dela. Olha como tão baixas. Tá muito baixas essas plaquetas dela. Né? Então, ela tem as plaquetas muito baixas. Ela tem o hematócrito alto. Pra aí. E ela tem, ó. Febre, cefaleia, mialgia. Esse aqui normal. Ok? Não teve vômitos nem sangramentos. Então, ela já tem o hematócrito alto. Que já é um sinal de alarme pra gente. O aumento progressivo do hematócrito é um sinal de alarme pra gente. Ok. Coisas importantes. Vamos ver aqui, ó. Reposição volêmica endovenosa 20 mililitros. Isso aqui é pra quem tem o grupo D. Quem tá hipotensão. Então, isso aqui já não vai. Letra A tá errado. Aqui, letra C. Hidratação oral da paciente 60 mililitros por quilo por dia. Ok. Você podia ter dúvida. Dizer, mas é, poderia ser oral. Por que não? Por que que ela não é do grupo B? Não tô vendo nenhum sinal de alarme. Não, Rafael. O sinal de alarme é o aumento do hematócrito. Não é hematócrito alto. Tá certo. Beleza. Beleza. Vou concordar com você. Então, por que que ele tá mandando fazer o regime ambulatorial se ela é do grupo B e já tem o hematócrito alto? Então, aqui tá errado, ó. Por quê? Porque você podia ter dúvida. Mas ele faz o tratamento correto. Mas ele disse pra fazer em regime ambulatorial. Não dá pra fazer o regime ambulatorial. Porque ela tem o hematócrito alto e é do grupo B. Então, não vou fazer regime ambulatorial. Essa não poderia ser a certa. Mesmo que você pensasse que esse tratamento poderia ser oral, essa não poderia ser a certa. Por quê? Porque não é ambulatorial de jeito nenhum. Então, já descartei essa. Se eu tinha dúvida entre essas duas, essa não pode ser a resposta. Vamos para a próxima. 80 mililitros por quilo por dia. Eu já saberia que isso não é a resposta. Mas tudo bem. Ele manda fazer em regime ambulatorial. Então, não é também. Não poderia ser regime ambulatorial. Então, nem a C, nem a D poderiam ser. Por quê? Porque não é regime ambulatorial. Tampouco é internação em UTI. Nem internação em UTI, nem regime ambulatorial. Então, eu sei que essa paciente, pelo menos, estaria em hospital. Mas não estaria nem UTI e nem seria ambulatorial. Por isso, a única resposta possível é a letra B. Então, eu poderia já saber de cara que ela tem sinais, um sinal de alarme, que é um hematócto alto. E ela, possivelmente, pode aumentar. Então, já faria aí a reposição endovenosa. 10 mililitros por quilo na primeira hora, mais 10 mililitros por quilo na segunda hora. Posso repetir até três vezes. E internação, até a sua estabilização. Então, a B é a correta e a única possível. Tá vendo aí? Se eu fosse fazer, eu já olharia a alternativa, já de forma rápida. Essa não pode ser, essa não pode ser e essa não pode ser. Só pode ser a letra B. Mas é por isso que só pode ser a letra B. Não pode ser ambulatorial, porque a paciente tem as questões dela e o hematócto alto. Ela tem as plaquetas muito baixas. Ela tem o prova do laço positivo. Então, somente esses dados mostram para você que o tramplamento não pode ser ambulatorial. Mas, tampouco, ela tem hipotensão, por exemplo. Não disse aqui, que a pressão arterial e a frequência cardíaca estão normais? Então, ela não é para ir para a UTI. Nem ambulatorial, nem UTI. Resposta, letra B. Questão muito fácil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.